Então, dando prosseguimento aqui, vamos agora para a nossa quarta aula, onde vamos falar aí sobre resistência. Você já aprendeu um pouco aí sobre o conceito da LTB, da LTA, do suporte. Agora você vai aprender o conceito, a estratégia de resistência, tá ok? E segue-se os mesmos princípios. Quando o preço encosta numa resistência, você pode vender, sabendo que você tem uma operação mais arriscada. Mesma coisa para a LTA, mesma coisa para a LTB. E se você deseja uma operação mais segura, você vai usar a confirmação dos padrões de candle e para melhorar ainda mais, você vai aprender mais para frente as estratégias chamadas os padrões de reversão, tá ok? Então vamos... Eu estou passando de maneira bem objetiva, porque esses são conceitos mais simples, porque depois nós vamos começar a juntar uma estratégia com a outra, tornando a coisa mais assertiva, tá certo? Então vamos procurar aqui os nossos níveis de resistência, tá bom? Quando você tem um preço fazendo isso daqui, não deixa de ser um nível de resistência. Por quê? Porque o preço chegou próximo disso, três vezes, apesar que é uma resistência mais inclinada para baixo, ele é uma resistência sim. Quando você tem o preço fazendo isso daqui, dois toques, ele também aqui é uma resistência. Ele encostou ali duas vezes. E aí se você continuar caminhando aí, procurando mais resistência, alguém pode perguntar, uma LTA sim é uma resistência? É uma resistência também, porém ela tem menos força. Se você procurar aqui assim, você vai encontrar resistência aqui, praticamente aí com vários toques, né? Olha que interessante aí. Deixa eu tirar aqui essas... Tirar aqui essas bolinhas azuis daqui. Começa a ver aqui agora uma resistência mais clássica, uma resistência mais nítida. Um toque, dois vem o próximo, três, quatro toques. Então, nas resistências, são regiões que nós queremos entrar vendendo, tá certo? Aqui nós estamos no time semanal. Mas você pode aplicar isso aí em qualquer time. Por exemplo, aqui eu vou descer para 15 minutos. Se descemos aqui para 15 minutos, você vai encontrar aqui também resistências da mesma forma. Vamos acelerar aqui esse gráfico. Novamente aí você vê aqui resistência. O preço chegou duas vezes na mesma região. Aqui um pouco descaído, mas três vezes, praticamente quatro. Três vezes aqui, uma, duas, três. Resistência. Muita gente chama de resistência só quando está bem retinha. Não. Resistência. Praticamente aqui três toques. Um, dois, três. Quanto mais toques tem a resistência, quanto mais toques tem o suporte, quanto mais toques tem uma LTA, uma LTB, mais eles se tornam confiáveis, mais fortes eles se tornam. Entendeu certo? Alguém pode dizer, seria correto afirmar que isso aqui é uma resistência? Com toda certeza. São regiões que nós buscamos operações de venda, ok? Olha aí, novamente aqui você vê resistência. Pegando até dessa sombra aqui, olha aí. Várias vezes ali. E você vai perceber que tem resistências, tem suportes, tem LTA, tem LTB, que tem mais qualidade, ele é mais nítido, o sinal fica mais claro. Outros, já fica um pouco mais complexo, já fica um pouco mais difícil de você encontrar três toques, três regiões de venda, tá? Você vai perceber também com o tempo, operando nesse mercado, porque depois vai entrar a prática, né? Você vai aprender que existem resistências que são maiores, existem resistências que são menores, existem resistências que duram dias. Outras podem durar semanas, meses e até anos. Olha ali, que legal aqui essa resistência. Uma região, uma zona de resistência, um nível de resistência, tá? Olha aí, por exemplo, quem fez a venda aqui numa resistência dessa, o tanto que ele ganhou aqui com o preço descendo, tá certo? Então, basicamente, o conceito de resistência é esse, é algo simples, não é difícil de aprender, não é difícil de ser detectado. Claro, exige treinamento, exige paciência, exige determinação, para que você possa entender aí o falso rompimento aqui de resistência, falso rompimento aqui menor. Você vai ver que alguns falsos rompimentos são maiores, outros são menores. Como que eu vou saber se é um falso rompimento ou se é um rompimento real? Aí nós vamos ter aqui uma aula dentro desse método, para você detectar quando é um rompimento real e quando é um falso rompimento. Tá? Aqui também, uma resistência aqui descaída. Alguém pode dizer, mas isso é uma LTB? É, mas a LTB também, ela é uma resistência, como a LTA também é um suporte, tá certo? Então, fica aqui essa aula de resistência, lembrando que elas podem ser maiores, tá? Vamos colocar aqui em uma hora, como também elas podem ser menores, tá ok? Elas podem, pode acontecer em alguns níveis de resistência, e aquele preço, ele vai e volta muitas vezes no mesmo lugar. Olha, então, ou faz algum rompimento e novamente respeita esse lugar. Por exemplo, aqui você vê respeitando, vamos pegar aqui, uma vez, duas, pequeno rompimento. Veja como ele faz esse rompimento aqui, né? Alguém pode considerar como falso rompimento, mas podemos dizer que isso aqui é um rompimento, e depois ele volta ainda assim nessa mesma região de 0.69, 308. E esses rompimentos assim, ele voltar depois nessa resistência, vai acontecer muitas vezes com você aí, no suporte, no suporte, na LTA e na LTB. Esses mesmos conceitos aqui de resistência, aplica-se a mesma coisa, os mesmos conceitos, as mesmas metodologias, para qualquer time, para qualquer mercado, aplica-se as mesmas ideias, rompimento, falso rompimento, regiões, níveis, para suporte, para resistência, para LTA, para LTB. Alguém pode chegar e fazer uma venda imediata, quando ele encosta na resistência, sabendo que ele tem uma venda agressiva. O mesmo se aplica para suporte, para LTA e LTB, e ou buscar ali a confirmação dos padrões de Kindle. Já vamos entrar nessas aulas, para que tudo venha a ficar mais claro para você. Ok?